A CIDADE NO BRASIL 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 Sobre o segundo ponto de vista, a cultura popular, corolário inevitável do primeiro, mas a que infelizmente pouco se tem atendido entre nós, procuraremos, na medida do possível e das nossas insignificantes posses, interessar o povo pelas coisas do espírito de que tão criminosamente o têm deixado andar afastado. Para esse fim, servir-nos-emos da doutrina, da crítica, da lição, das manifestações da arte e do pensamento, compatíveis, é claro, com o Estado de Cultura Popular, e nunca será mais dizê-lo com todas as nossas fracas forças. Não descuraremos nunca o problema regional, o cidadino, a defesa dos interesses do Conselho, sempre que eles representem qualquer coisa vital, eficiente, de interesse coletivo e mesmo particular, quando nobre e justo, como aliás já dissemos. E sempre que se harmonizem com os nossos pontos de vista, com os nossos ideais e com os nossos princípios. Erraremos algumas vezes? Digamos-me francamente. É possível. Fique-se sabendo, contudo, desde já, e de uma vez para sempre, que se errarmos ou dermos a impressão que nos desviamos do caminho traçado, não será por traição aos nossos ideais, não será por cobardia, não será por servirmos os nossos interesses, ou os de quem quer que seja, e nem será também por esses tantos e tantos óbices que entravam constantemente o livre exercício das nossas faculdades, a livre expansão das nossas ideias, ou pela falta de poder e de altivez moral, que tanta vez, infelizmente tanta, faz desviar o homem da regra de conduta inquebrantável e da senda de virtude indivertível que se tinha traçado para o arrastar para os caminhos desvairados do egoísmo, do ódio, da imoralidade, do interesse vil e mesquinho, do fanatismo e da intolerância. Não, não será por nada disso. Se errarmos, será tão somente porque o erro é inerente à natureza humana e porque quisemos ou tentámos acertar. Somos ambiciosos no nosso programa? Somos ousados? Sabemos, mas não tememos. A audácia e a ambição é que têm conduzido o homem através de todas as suas conquistas. E nem o exemplo do Prometeo agrilhoado e nem o do Ícaro fulminado, o fizeram perder ainda a sagrada ânsia de roubar o fogo e os segredos aos deles, ou de a voar até ao sol, até ao infinito. Não pensem que estas são palavras minhas. Estas são palavras de Fernando Lopes Graça em 1928 e vejam como elas são tão atuais. Viva a nossa candidatura! Viva! Bom, quero-vos agradecer a todos estarem aqui hoje. Vimos agora aqui apresentar a nossa candidatura, apresentar os rostos que vão fazer esta candidatura. Escolhemos este local com estas pessoas que foram pessoas que lutaram pela cidade de tomar, pelos valores que elas representam. São pessoas da nossa cultura e nós estamos aqui porque sentimos como eles que há necessidade de intervir na nossa cidade. Este local escolhido hoje tem vários sítios que nós podemos enunciar, como por exemplo o Rio, que será uma das mais-valias que a cidade tem, que nunca foi aproveitado e que temos a necessidade urgente de aproveitar aquilo que temos de melhor. Podemos falar-vos também do estádio municipal que aqui tivemos e que agora nada temos para além de um campo de futebol inacabado com contentores que mais parecem um estaleiro. Queremos também falar-vos do pavilhão municipal que uma obra que foi mal feita, que foram investidos milhares e milhares, milhões numa obra que não presta, que não foi feita da melhor maneira. Há um prejuízo grande para a cidade, ficámos sem uma mais-valia, foram investidos milhões, temos um parque de estacionamento que não serve ninguém, não está sinalizado. Estamos aqui para vos dizer que há uma maneira diferente de poder fazer política e estamos aqui determinados a fazer a política de uma maneira diferente. Não como estas pessoas têm vindo a fazer, de desperdiçar os dinheiros públicos, de fazer obras de fachada, mas para que elas depois não servem absolutamente para nada. Estamos aqui determinados a fazer as coisas de outra maneira. Eu vou vos apresentar aqui uma lista de pessoas que são os rostos que vão dar início a esta luta por todos nós por tomar. Temos o Paulo Mendes, que será o segundo na lista, a Ana Fate, o João Gonçalves, a Magda Borges, e temos também ainda o Cato Calado, que não pode estar presente por razões profissionais, e a Xana Godinho, que também pelas mesmas razões não puderam estar presente. Quero-vos agradecer por estarem aqui hoje e vamos garantir que temos a determinação de poder lutar pelos vossos interesses, pelos interesses de todos nós. Queremos fazer uma campanha diferente, queremos olhar-vos nos olhos e poder ter um compromisso que é este, de levantar, dar dignidade a tomar, dignidade para os que cá estão e oportunidade para os que virão. São esses os principais pontos e é o nosso lema e é aquilo que nós vamos efetivamente concentrar-nos. É na dignidade das pessoas que cá estão, na oportunidade que os outros terão. Obrigado. Olá, boa tarde. Apresento a lista de candidatos à freguesia urbana. Dos 24 candidatos, seremos 12 homens e 12 mulheres. Do nosso programa eleitoral, o que podemos anunciar é o que não fará parte. Prometer e não fazer. Não fazer e depois mentir. As promessas são sempre muitas e nesta altura, 4 anos passados, tudo se prometeu. E no fim deste mandato, onde o Bloco não esteve presente, nem nas freguesias de São João, nem de Santa Maria, ficou muito por se fazer. Saneamento básico, estradas e caminhos alcatruados, estacionamento e passeios construídos. Agora aparecem todos de cara lavada, este ano é que é. E a desculpa vai ser, faltou mão de obra, faltou material, faltou maquinaria, faltou dinheiro. Fazermos obra sem dinheiro, ideias, é difícil. Não podemos estar sujeitos a trabalhar para a festa dos tabuleiros, cortes de canas e canaviais, tapar buracos. Temos que trazer riqueza. Algumas das nossas propostas, criação de inventos, participação dos cidadãos na freguesia, pontos de internet gratuitos, atrair novos moradores, ocupação dos espaços em abandono, parceria com os jovens do IPT, lembrarmos dos comerciantes e hortas pedagógicas comunitárias. Não sendo promessa, mas a finalidade destas propostas é a criação de postos de trabalho. Trazer riqueza a esta freguesia, modernidade e criatividade. Obrigado. A lista, já agora, já agora. Apresenta a Ana Catarina Silva, que será a minha, é número 2, portanto eu, cabeça de lista, a Catarina como número 2, o Mota, José Mota, como número 3, falta-nos aqui a Liliana, que será a número 4, e temos o Tiago Loura como número 5. Pronto. Exatamente. Muito obrigado. Esta é uma lista que aposta, então, na cidadania. Nesta sondagem que tem sido feita, acredito eu, ao longo desses dias, até para a formação da própria lista, ou seja, sentiram-se da outra parte, da parte do cidadão, há essa abertura para participar na vida ativa. Isto é um bocadinho mais difícil do que reunir os condónimos de um prédio de 10 andares. É um bocadinho mais difícil. Mas conseguiu-se chegar às pessoas, conseguiu-se falar com as pessoas, houve parte das pessoas, muitas vezes não nos quiseram ouvir e realmente nós tentámos chegar com a nossa abertura, de mostrarmos que somos uma lista de independentes, que estamos aqui a lutar pelas pessoas de tomar, não temos interesses atrás de nós, o nosso único interesse realmente é tomar. E pronto, isto é um processo que vem a ser feito, de início, como digo, houve alguma reticência de parte das pessoas, mas hoje em dia já encaram isso com uma naturalidade muito grande. E já houve, já há parte das pessoas mais abertura e mais adesão ao nosso projeto. E esperamos que de futuro as pessoas possam contribuir de uma forma mais intensa no nosso projeto. Não vou fazer nenhuma promessa, acredito eu, que ao menos em cenários concretos, mas o que é que podem prometer, cá está, o que é que podem prometer às pessoas, caso sejam eleitos, algo que seja uma necessidade para este Conselho, que seja ao alcance de qualquer forma. Eu acho que há vários fatores que nós poderemos lutar e que são emergentes para a cidade, como por exemplo, ali o Convento de Santa Iria, há necessidade extrema de poder recuperar aquele imóvel, qualquer dia ele vai cair aos nossos olhos. E o investimento que foi feito, que esta Câmara tanto tenta preservar e que seja retribuído o mesmo valor, vai acabar por cair aos olhos de todos e vamos todos perder uma peça fundamental da nossa cultura e da nossa história. Há, por exemplo, o Parque de Campismo é urgente reanimar, reativar com todas as valências o Parque de Campismo. É um ponto fundamental para atrair pessoas, é um ponto fundamental para alojamento e que está ao nosso alcance perfeitamente. Isso são alguns pontos. Assim, de repente. Há outras situações que gostávamos de fazer, mas só quando lá chegarmos e quando virmos a real dimensão das coisas é que vamos poder ter a capacidade para dizer aquilo que é preciso fazer logo primeiro. Mas é preciso saber. Ainda ontem sabemos que a autarquia tem mais uma dívida de 400 mil euros e não sabemos que quando lá chegarmos o que é que nos vai cair mais em cima. Por isso vamos com cautela. Sabemos que isto é uma autarquia que está completamente empenhorada, cheia de dívidas e nós vamos com calma saber exatamente qual é o ponto da situação e depois fazer aquilo que achamos mais emergente. E aí E aí Obrigado.